Visões do Canto Existem muitos mistérios sobre os quais os astrônomos não encontram explicação. A força motriz por trás da criação de estrelas é particularmente misteriosa para um tipo de galáxia chamado de espiral floculante, como a NCC 2841. A aglomeração de galáxias aqui registrada está permeada de um anel misterioso de matéria escura. O anel é uma das evidências mais contundentes da existência de matéria escura, uma substância desconhecida que permeia todo o universo. A gravidade do miolo central distorce a luz de algumas galáxias ao redor. Uma ilusão ótica causada pela assim chamada lente gravitacional. A nebulosa da formiga, a Menzel 3, lembra a cabeça e tórax de uma formiga de jardim. Esta dramática imagem da NASA e a Agência Espacial Europeia mostra o corpo da formiga explodindo em lóbulos chamejantes de uma estrela em vias de cestinhos. Essa imagem desafia diretamente as ideias científicas sobre os últimos estágios da formação das estrelas. A estrela denominada HD 4479 está circundada por uma estrutura extraordinária conhecida como retângulo vermelho. Precisamente como o motor central desse objeto notável e único expeliu as massas de nebulosidade, ainda é um mistério a ser resolvido. Estamos no mundo natural, continuamente cercados de mistérios que não podemos penetrar. Problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontra-se por toda parte maravilhas que escapam a nossa percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar. Toda dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Impossível é, para mentes finitas, compreender o caráter e as obras do infinito em toda sua plenitude. Ao mais esclarecido entendimento, ao espírito mais altamente educado, esse santo ser tem de permanecer sempre envolto em mistério. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Música Música Legenda por Sônia Ruberti